Olá pessoal, mais uma das manobras do Centro Automotivo Finardi. Isso aqui era uma elba com uma injeção daquela injeção burra com massa de ar. E nós fizemos uma transformação, colocamos aqui uma injeção do Palio 1.6 argentino, 4 bicos, toda estilizada, tá vendo? Já mudou totalmente o carro, mudou 100%. O carro ficou outra coisa, um carro mais rápido, mais liso para andar. E tirar aquele massa de ar, aquela coisa ridícula que ficava aqui, aquele massa de ar que ficava aqui, que dava mais trabalho do que andava. Beleza pessoal, está aí a injeção toda montadinha. E aí no chão está a injeção antiga, para quem quiser depois dar uma sapeadinha essa injeção Bosch, antiga aí. Se quiser mostrar aqui, a injeção aquelas antigas, tá vendo? Que foi tirada. Completando o nosso esquema aqui de montagem dessa nova injeção. Agora você consegue trabalhar no carro e fazer o diagnóstico com o aparelho, para regular, fazer todas as leituras, como é feito num carro novo, tá? Com toda a tecnologia que hoje a Fiat tem, né? Beleza pessoal, é isso aí, ó. Novidades por aí. Penegócio, Centro Automotivo Finet. Penegócio, Centro Automotivo Finet.